Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Zilene Gonçalves, canal Artesanato, Arte e Foco. Bora reciclar! Olá! Hoje quero mostrar para vocês como fazer um lindo tronco de cano PVC e cimento e quero mostrar também como fazer essa linda ararinha azul reutilizando garrafa descartável. É isso aí! Temos aqui um artesanato maravilhoso e fácil de fazer. Mas antes de ir para o passo a passo, por favor já deixe o seu like para fortalecer o nosso canal e se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e inscreva-se! Primeiro vou fazer o tronco para fixar a nossa arara. Cortei algumas tiras de tecido e encharquei na nata de cimento. Vou usar um pedaço de cano PVC de aproximadamente 90cm. Fiz dois furos nas laterais perto da boca do cano, na parte de baixo e na parte de cima também. Agora vou envolver todo o cano com essas tiras de tecido encharcadas na nata de cimento. Fixei um pedaço de ferro dentro desses furos do cano para que o tronquinho fique bem grudado na base de apoio. Para fazer a base de apoio, estou utilizando um tapoé, envolvo ele com plástico que é para facilitar na hora de remover a peça. Encaixo o cano PVC com o ferro dentro do tapoé. Encho o tapoé com cimento e espero secar para fazer a modelagem. Estou enchendo o cano PVC com pedaços de isopor para a peça ficar bem leve. E faltando os dois dedos para acabar de encher o cano, então encaixo dois pedaços de ferro que é para ser o galho e vou encher essa parte de cima com massa de cimento. Envolvo esses ferros com tiros de tecido encharcados na nata de cimento para dar volume. Enquanto nosso tronquinho seca, bora fazer a arara. Para fazer a arara, vou utilizar uma garrafa de vinho dessas embalagens em plástico. Retiro o fundo e faço cortes transversais. Retiro um pedaço em formato de V e vou dando uma arredondada nas quinas para que fique no formato do corpinho da arara. Agora encho o corpinho com o tecido seco e vou envolver com tiros de tecido encharcados na nata de cimento para fechar esse tecido seco aí dentro e envolver completamente o corpinho. Para fazer a cauda, estou utilizando um pedaço de tela de antena parabólica. Cortei um pedaço de aproximadamente 15 centímetros, cortei em formato de V e vou dobrando as bordas para dentro. Encaixo a cauda na posição e amarro bem firme com uma tira de tecido fina. Faço uma massa mole e espalho por cima dessa tela da cauda e deixo secar a sombra. Agora que as peças já secaram, umedeço e espalho uma camada de massa no tronco e já vou alisando com o pincel umedecido. Da mesma forma, umedeço a ararinha, espalho uma camada de massa e já vou alisando tudo com o pincel. Deixo a peça na sombra para ir enxugando lentamente por umas 6 horas antes de dar continuidade ao trabalho. Para essa massa de modelar, eu utilizo duas medidas de cimento, uma medida de areia fina peneirada e uma medida de argamassa para dar liga. Para prender a arara no galho, faço assim. Corto um pedaço de arame fino de aproximadamente 20 centímetros. Amarro ele no galho ao meio. Deixo sobrar duas pontas do mesmo tamanho e com essas duas pontas, amarro bem firme a arara. Amarro com dois pedaços de arame para ficar bem firme. Vou chumbando com massa e vou passando uma camada de massa para esconder esse arame das costas e também do galho. Corto um pedaço de arame fino e dobro no formato do bico. Passo um pouquinho de massa na posição, encaixo o biquinho e preencho com massa. Modelo o formato do rostinho, espalho uma camada de massa na cabeça e no pescoço e com a ponta da espátula vou pressionando fazendo os detalhes das penas. Olha que lindo que está ficando. Fica uma textura bem bacana e é bem mais rápido do que fazer as penas uma a uma. Para fazer as penas compridas da cauda, faço uma cobrinha de massa bem comprida, encaixo no meio, achato e com a ponta da espátula vou riscando fazendo os detalhes da pena. E do mesmo modo, vou fazendo cobrinhas de massa, achatando e colando até completar a cauda. Vou riscando com a ponta da espátula para ficar um efeito bem bacana das penas. Para fazer as penas compridas das pontas das asas, vou usar dois pedaços de tela. Cortei duas tiras de aproximadamente 7 centímetros e fui dobrando as bordas. Vou colocando massa e cortando com a espátula, deixando no formato das asas. encaixo na posição a peninha com tela e vou chumbando com massa. Coloco as duas penas feitas com tela, cruzadas e para fazer as outras penas cumpridas vou fazendo cobrinhas de massa e encaixando na posição e vou riscando com a espátula os detalhes das penas. Espalho uma camada de massa um pouco mais acima e com a espátula vou desenhando e fazendo os detalhes das peninhas médias. E para fazer as penas menores vou pegando com a ponta da espátula um pouco de massa e tipo depositando uma a uma. Fica um efeito bem bacana. Vou colando peninhas menores por toda essa parte da frente. Para fazer o pezinho vou usar um pedaço de arame com tecido e cimento. Com a massa mole fui riscando o tronco com a ponta da espátula para dar esse efeito rústico. Olha só! Já passei o impermeabilizante e dei duas demãos de tinta branca. Agora estou pintando a minha arara de azul marinho. Ao redor dos olhos é amarelo e os olhinhos dela é preto. Coloquei um pontinho branco para dar brilho. O bico dela é preto e tem os detalhes em amarelo ao redor do bico. Misturei um pouco de marrom com preto e fiz esse tom escuro para pintar as cascas do tronco e a outra parte do tronco pintei de amarelo ocre para parecer que o tronco foi cortado. Finalize com o verniz de sua preferência. E aqui está o trabalho pronto. Olha que lindeza! Eu amei o resultado! Espero que vocês também tenham gostado. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!